Então é o seguinte galera, a estrada do vinho, ela tem muitas opções, não são só restaurantes chiques, não tem como a vontade por 30 reais, tem várias opções de diversão para você fazer, você pode vir, explorar, entrar nos lugares, conhecer, ver, dar uma sabiada, e não dá para fazer tudo o que tem para fazer, a quinta do olivardo aí, já vem para nós. Olha a quantidade de gente que tem sentada comendo ali. Não dá para ver. Agora olha a quantidade de gente chegando. Bom, continua. Então assim, tem para todos os gostos, para todos os bolsos, tem... A pessoa já vai de vão para poder. É, eu acho que assim, é uma experiência, né? Eu acho que é o que vale é você curtir, você... Sair para dar uma explorada, um fim de semana bacana, olha a natureza, olha o lugar que é. É uma estrada no meio da mata, cheio de verde, é bem bacana mesmo. Acho que vale a pena. E agora a gente achou lá um restaurante que é especializado em alcachofra, que a gente gosta, como eu já falei, né? Não sei como é que está lá o esquema. Então, olha, uma vinícola, outra vinícola. E a gente vai lá tentar comer um pastel de alcachofra, que parece que tem lá. Então, se você tiver sem fazer nada... Monorrento... Sorombático... Escatambunzio... 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 Escatambunzio, eu não sei se existe. Aí você vem para a estrada do vinho para curtir. Então, aqui é uma região que tem muita alcachofra aqui, por exemplo, você sai da estrada principal, a estrada do vinho, você vira aqui, tem aqui já, por exemplo, alcachofras e antiguidades. Deixa eu dar um zoom, chega para frente. Já é um lugarejo aí. Quem sabe a gente para depois de comer o pastel. Então, o negócio é assim, você sai a esbo e vai caçando, vai fuçando, vai buscando onde é que estão os lugares. Isso aqui eu acho que é legal. Aqui já tem mais produção de vinho. Baquinha. Chalé ali, se bobear dá para ficar por aqui mesmo. Tem um monte de lugar que tem chalé por aqui. O pessoal está de fora. De repente, liga e negocia para vir com o trailer, vir com o motorhome, conversa. Entendeu? É... As pessoas precisam parar um pouco com essa história de só... Ai, porque eu quero ficar no campo, porque eu quero ficar na praça da cidade tal. Você tem que explorar, tem que caçar onde é que está a aventura. Não vai bater na sua porta. Temporio Restaurante, não é quinta, é quintal das alcachofras. Quintal das alcachofras. Onde estamos? Aqui, quintal das alcachofras. Vou fazer a volta para já parar. Chega aqui, já tem uma plantação de alcachofras. Olha que legal. Para quem não conhece... Os pés e alcachofras. O pessoal protege, provavelmente, contra sol, praga, com saquinhos. São saquinhos encerados, tá? Para proteger da água. Ali tem um esquema de passeio de quadriciclo. Ou seja, é bem legal, muita diversão, muita coisa para fazer nessa rota da estrada do vinho. E a gente realmente recomenda. Pastéis e alcachofras. Ele vem com uma surpresinha. Eu pedi aqui uma... Ipa. A verdade não é ipa, é bock, né? A ipa não tinha. Uma bock super saborosa, Black Princess. Tá gostoso o pastel? Você comeu a massa? Não, já comeu o pastel. Já comeu? Tá bom? E aí, Le? Eu já comei a massa. E aí, amor? Nossa, o pastel é bem cheio de alcachofras. Maravilhoso. E o meu ainda é com queijinho. Aqui, mostra aqui o meu ainda tem. O seu tem queijo, né? Uhum. O meu é sem queijo. Eu também. Eu achei meu sem gosto, porque ele está mais temperadinho. É, mas é bom. Põe com mentinha aqui, ó. Dá, né? O pessoal, seguindo aqui a rua, você tem, na verdade, outros lugares. É. É, é um lugar para você vir explorar mesmo. Tem uma porção de restaurantes, de lugarejos, de... A dica é a seguinte, fuja dos medalhões, dos grandes nomes e vem para explorar. Vem para fuçar. Vem com tempo, vem cedo e vai caçando aí os lugarzinhos, vai parando, vai procurando coisas. Aqui é a região das alcachofras, nessa estrada aqui. Os produtores de alcachofra, a região tem muita alcachofra. O pessoal está vendendo aqui entre 5 e 7 reais a unidade. É caro, mas assim, é... Está caro mesmo. Se você for no supermercado, você vai pegar 10, 12. Então, mas é para você experimentar. O pastel estava uma delícia. É bem gostoso. Acho que vale a pena você dar uma curtida aqui na região. dos vinhos e das alcachofras em São Roque. Ah, não, cortaram também, ó. É, está aqui, ó. Aí, essas aqui, é os filhos delas, ó. Acho que os principais já foi, né? Aí, no pé dela, ela começa... Aqui, ó. Quer ver, ó. Se você olhar bem, é que ela esconde os filhos com medo da gente matar os filhos dela e não deixar a geração dela. Aí, elas escondem bem escondidinho. Aqui, um aqui, ó. Para você ver, ó, como ela esconde, ó. Olha que interessante, ó. Olha aqui, ó, um filho dela aqui, ó. Bem escondidinho, ó. Então, ele se laça no meio dos outros. Aí, agora, na escola, ele corta eles e vem daí os filhos. Ela começa a soltar filhos do lado. Ó o outro filho aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse que é um filho dela, ó. É. Que é para o ano que vem agora. Esses dois aqui, ó. Entendi. E a... Mas o gosto melhor é qual? Das primeiras? Ó, e tem gente que fala que a... A do meio é bem mais melhor. Aí, tem gente que chega e já prefere só as pequenas. Entendi. Que as pequenas, elas são mais mole, como se fosse chuchu, né? Entendi. Chuchu, se você pegar os mais velhos, ele é mais duro. Agora, os mais novos aí, ele chega a ser mais mole. Entendi. Então, quer dizer que vai cortando e vai rebrotando? Vai cortando e ele vai rebrotando durante cinco anos, né, Lu? Durante cinco anos, né? Daí, depois mata tudo e replanta de novo, né? De novo. Porque ele vai perdendo a qualidade, né, Lu? É, o cara vai ficando fraco, vai pegando doença. Então, eu falei que nem cana. Ele fica mais... É que nem a cana. Esse aqui entende bem mais que eu, esse aí. Ele é o... Esse aí nasceu no meio da alcachofre. É, o alcachofrólogo. Alcachofrólogo. Ele é muito inteligente. Na região. Ele cuida daqui, cuida de outras também, dos outros lados. Ah, é especialista. É, o homem vive só disso, sabe? Então, nada como conversar com quem entende da coisa, né? E aí, vocês viram toda a história. Então, o negócio é... Tem que conhecer, né? Enfim, não precisa comprar. Come um pastel. Vem curtir. Tá caro, sei lá. Eu que sou buquirana. Fica aqui, ó. Fica no meio do alcachofral. Vai, vai virar bem o... Vai. Vai, Richard. Olá, pessoal. Conhecem as alcachofras. Eles cobrem as alcachofras para elas não tomarem muito sol. Porque se elas tomam muito sol, elas ficam verdes e perdem essa cor roxinha bonita. Muito legal, né? Muito legal. Obrigado.